Em Caratinga, a polícia militar prendeu um homem pelo crime de tráfico de drogas. O suspeito tem 26 anos. Com ele, os policiais apreenderam 20 tabletes de maconha, uma pedra de crack, duas buchas de maconha, um celular, uma balança e cerca de R$ 1.850. Os militares fizeram o monitoramento de um local conhecido por intenso tráfico de drogas e durante o monitoramento, um indivíduo foi abordado pelas motocicletas no turno. Após buscas no local e buscas no abordado, foram localizados os materiais maconha, cocaína e balança de precisão.